Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeos pra vocês Mas infelizmente não é de Free Fire E vai desculpando, já que eu não tô trazendo muitos vídeos de Free Fire Galera, que Free Fire tá meio down ultimamente, né? Então por isso que eu não tô trazendo Mas galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês Uma coisa bacana que você já viu no título Que é como que você vai ter um PUBG PC Totalmente de graça, mano Galerinha, primeira coisa, deixa eu já pôr aqui minha tela aqui Você vai, né? Primeira coisa, já se inscreve aqui no canal Entra aqui, ó, Marcelotec Já clica lá no botãozinho de se inscrever Já se inscreve e bora que bora Na Steam, cara, o PUBG PUBG PC, se você entrar aqui, ó, PUBG Ele tá saindo por 75 reais, mano Esse é o preço dele aqui na Steam Você pode dar uma olhada aqui, ó, 75 reais E se você não comprar as outras coisinhas que tem nele, né? Tem muita coisa lá Ele tava saindo por 75 reais Mas a boa notícia, cara, é que a partir do dia 12 de janeiro Ele vai tá totalmente de graça Ele vai ficar de graça pra sempre Tá? A Crafton, que é a criadora do jogo aí do PUBG A desenvolvedora, né? Ela anunciou isso Que vai acontecer isso E ele vai tá de graça Vamos entrar aqui no site Principal aqui dele aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Aqui o site dele, cara, aqui Acessar aqui o site oficial Ó, no site oficial Vamos entrar aqui E aqui tem um comunicado dizendo que ele vai tá de graça, tá? Aqui o PUBG será grátis, tá? PUBG é 2P, 4 graus para todos, tá? Por que que ele vai ser de graça? Vamos entrar aqui Vamos ver o que que ela fala aqui a respeito Deixa eu só aceitar aqui todos Tá em espanhol Vamos traduzir já aqui pra português Pra gente poder entender melhor, né? Você ouviu direito Sem mais especulações e rumores necessários Chegamos à próxima evolução da PUBG PUBG by Battlegrounds Battlegrounds Battlegrounds, tá? À medida que fazemos a transição para o modelo free to play Ou seja, gratuito para jogar Jogamos a bomba no The Game Awards E se você não viu Pode dar uma olhada de como entregamos essa notícia monumental Bem, como que eles falaram, mano? Que ia ser de graça Mas você pergunta assim Mas e a galera que comprou? Como é que vai ficar? Mano, quem já pagou Ou quem comprar até o dia 12 Você vai tá ganhando esse pacote aqui, mano Pacote memorial especial Onde vai ter roupa, skins de carro, de bota Os caralho é quatro lá, entendeu? E vai ganhar esse PUBG Esse Battlegrounds Plus aqui Que tá aqui, ó Tá? Tem muita coisa aqui falando Isso aqui pra quem já comprou Se você esperar pra pegar de graça, mano Já te convido você A clicar no link que tá aqui na descrição E no primeiro comentário fixado Pra você fazer o seu registro E você vai tá ganhando coisas também É isso que eu vou tá mostrando pra vocês E agora sim Como que você vai ganhar de graça aí o PUBG Como que você vai jogar? Aqui, ó PUBG Battlegrounds Quando você clicar no link Você vai vir pra essa página Nessa página aqui Tá falando aqui, ó Evento 1 Free to play registro Vamos já atualizar aqui também Pra português Pra gente poder entender Porque a gente é brasileiro Vamos lá Vem experimentar o derradeiro jogo O derradeiro jogo de tiro gratuito Do Battle Royale com PUBG PUBG Battlegrounds Jogue gratuitamente A partir do dia 12 de janeiro Ainda não tá 12 de janeiro Então tem quase um mês Pra você fazer seu registro E pronto Você vai vir Vai clicar no link Que vai vir pra essa página aqui Que a maioria da gente vai pegar Você vai estar ganhando Essa mochila Essa camiseta E mais dois cupons de slots Predefinido por sete dias Só clicar aqui Clicou aqui Vai ser direcionado pra outra página Pra você fazer o pré-registro Aí você vai entrar aqui com a sua conta Se você ainda não tem a conta Você vai criar uma Você pode fazer pela conta do Discord Pela conta do Facebook Pela Google Pelo Reddit Pelo VK E pela Twitch Então não tem como você não fazer Eu já fiz a minha Vamos ver aqui Se eu entrar aqui pelo Face A minha conta é vinculada Tanto no Face Como no Gmail É as duas coisas Então ele já vai dizer aqui Que eu já fiz o registro Pré-registro Free to Play Deixa eu clicar aqui de novo Veio pra cá Pré-registro É o que que deu aqui Seu pré-registro Já está completo Tá Feito isso aí Mano Já era Pronto Só correr pro abraço Esperar Dia 12 Pra você resgatar Aqui na Steam Você vai entrar na Steam E vai estar aqui a opção Já jogar pra você Beleza Curtiu o vídeo Então já deixa aquele like Se inscreve no canal Pra você acompanhar os próximos vídeos E pra 2020 22 Mano Vai ter muita novidade Aqui no canal Beleza E se inscreve também Me segue lá na Twitch Que eu estou fazendo live Todos os dias Tá na Twitch Beleza Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus Fui Tchau